Chove lá fora e aqui tá tanto frio Me dá vontade de saber Aonde está você, me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê lágrimas no escuro Lágrimas no escuro Lágrimas, cadê você? Tá tudo cinza sem você Tá tão vazio E a noite fica sem porquê Aonde está você, me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê lágrimas no escuro Lágrimas no escuro Lágrimas, cadê você? Nem sempre se vê lágrimas no escuro